Quando eu chupo uma rola, eu faço a mesma coisa. A senhora chupa uma rola com leptospirose. Não com leptospirose. A senhora... Eu faço uma sepsia. A senhora... Com licença. A senhora... Com licença. A senhora chupou uma rola de Maria que é da de sá. Qual o problema, Maurão, viu? Ela fez doutorado na Sorbonne, querida. Porque ela é fina. E a senhora fez aonde? A senhora fez doutorado onde? A senhora fez em Garaçu. E a senhora? A doutora, Maria que é pedaço de sá. Eu fui aluno dela na Sorbonne, querida. A Felipe fez onde? A senhora fez onde? E na bunda do emetério! Querida, eu fiz em dor outro no Canadá, querida. A senhora fez a... Eu sou fina. Eu frequento o primeiro mundo. Agora, bicha, a senhora vendeu o seu mundo, duas portas, vai passar três meses no Canadá, no Canadá, trabalhou com faxineira, vocês, e voltou para a Bahia do Noronha, e traçado as cabelões. E quê? Vamos recapitular os fatos. Comitido. Não. Maurício Costa, cabeção. Vamos recapitular os fatos, porque ele é desmemorial. Você, meu Deus, é um fio de duas portas, básico, para ir para o Canadá. Chegou lá, há três meses, trabalhou com o mundo para lavar o prato, e vocês, porque não lavou o prato, e voltou para a Bahia do Noronha. Pisa. Pá. Pira a cara. Outro lado. Outro lado. Ela não fica onde está motora. Meu Deus. Carlos Maurício. Vá. Pare, tá pensando em público. Sabe o que foi que a senhora, onde é que foi que a senhora fez? Pisa, eu fiz pós-doutorado. Querida. Do Canadá. A senhora fez em Maceió, com sete pedreiros. E a senhora se corta, ela limpbra, joga o caminhão deles. Eles não eram demais, eles já pararam de passar. Que é pior. É pior, não é melhor. Que é melhor. O coração do Marcelo também. Foi bom. E ele? É você. Todas estão escutando o texto delas. Me deixa me destruir. Porque minhas amigas, a Misterdã, estão lá. Olha, escutem, estou não podendo deixar. É uma autoridade do táxi. O Tele já foi até ontem. Ela foi aqui só porque o Valé pagou pra ela. Pagou não, o que pagou foi o meu talento mesmo. Eita! Olha! Que bom! Eu não tinha ido. Tá lindo! Tá lindo! Passar cheque, é? Tolinha! 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 Desavisada! Credula! Tolinha! Tolinha! Esse do Pedelfast, Alice! Crédula! Desavisada! A senhora só foi! Porque a senhora deu oitinho! Tá babando! Eu fui o problema! Eu babo, mas eu comi filé mignon todo dia, porque eu sou rico. Aquele jeito. Aonde? Naquela escola que você faz a trabalhar... A senhora mora aonde? Eu moro na Avenida Beira Rio. Bicha! Mas a Olavo Lucha! Ela é porteira! A Olavo! Quem é a Olavo Lucha? A Olavo Lucha! A Olavo Lucha na cabina do Barreto! Aí quer fazer parte do JetTat! O raio só sai! Aquela bichinha que faz costuras! Criava galinha! Criava galinha! Galinha! Criava galinha! Criava galinha! Mentira! Ela tem galinha no quinto ano! Ela corta a cabina! Aí ela corta a cabina! A cabineira! Aí eu lavo sua amiga da Lamburetio! A Lamburetio bicha! Que faz peseira na roda em cima! Uma bicha que é do Podre! Da oscum fuboi! Da oscum! Oscum! Fuboi da bomba da Emeteria! Essa bicha da Emeteria! Ai meu Deus! E a Rainha do Bom Preço! Ale é o Preço! É o Olavo! É o Olavo Lucha! A senhora é Rainha de quem? Da Dona Sucris! Eu sou! Eu sou a Rainha da Farm do Amoedo! E Maurício? A Maurício é fina! Mas a senhora é Rainha da casa de samba ali do Arruda! Eu acho tão desagradável seu comentário Felipe Teles! Que a senhora morre de inveja de mim! Não! Seu sonho é ser eu! Não! Eu não! Pra ter seu charme é? Meu charme é a beleza! Minha atitude! Minha inteligência! Fala a verdade Felipe! Lógico! Eu gostaria muito de ter feito ler essas letras! Estudadas! Esse professor! Com Maria Piedade de Sá! Com Maria Piedade de Sá! Eu acho que o Felipe é uma pessoa tão desagradável! Se ele falar ela sabe! Mas você não sabe falar? Bicha! Direto do recinto antigo! Você não é rica? Por que você não pega um táxi? Ela também é seu carro! Meu carro querida! Não é um carro! É um aeronave! Está no helicóptero do meu prédio! Já tá quitado! O apartamento é meu! Que eles não mandam deludar! Me tira do seu irmão! Bah! A Olavo disse que você era porteira! Porque a Olavo é despeitada! Porque a Olavo é do subúrbio! Ela já disse que você quis ficar na janela pra poder ver a beira rio! A Olavo é galinheira! Léo Buretio! 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 Léo Buretio! Ui! 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 A Léo que no máximo foi ali no Uruguai! Fiquei pagando a passagem pra ela! A senhora vai que você vai vender aqui uma pessoa fina! E não passa linda como ela! Bicha! Para de reclamar! Você vai vender um carro, um Fiat Uno! Duas portas de pinho! Sem ar condicionado! A senhora da autônica! Não era pinho não! Não era pinho não! Não era pinho! 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 Ele é um pessoa famosa! Parece que ele está tirando foto! Parece que ele está tirando foto! Pare de tirar foto que ele é um pessoa internacional! Jajajaja